E aí, tudo certo? Beleza? Professor Cristiano Andrade de volta aqui no canal Marcos Zaba, Matemática. Vamos resolver outra questãozinha de matemática? Que envolve aí um pouquinho de raciocínio lógico e tal, né? Matemática básica aí. Antes de iniciar, vou fazer um convite pra você que é novo no canal. Inscreva-se, clique no sininho pra receber as novidades, tem muito material bacana. Gostou, dá um like, compartilha geral. Então vamos lá? Questão do FGV 2022, de um grupo de mil soldados. Uma parte foi dividida em grupos de 15 soldados. E o restante foi dividido em 5 grupos de 17. O número de grupos de 15 soldados é quanto? Então é o seguinte, ó. Você tem um total de mil soldados. Isso aqui é o total. Tá? Você vai dividir duas categorias, vamos dizer assim, né? Então você vai ter, ó. Grupos de 15. Grupos. Então X, vamos dizer, X grupos de 15. X grupos de 15. Tá? E você vai ter 5 grupos de 17. 5 grupos de 17 soldados, certo? Legal. Então o negócio é o seguinte, você vai montar uma equação. Entendeu? Você vai montar a equação. Basicamente é isso que você vai fazer. Tá? Um pouquinho de lógica aí, né? Então você vai ter, ó. 5 grupos de 17, certo? Então vou multiplicar. 17 vezes 5 aqui, ó. 17 vezes 5. 5 vezes 7, 35. Vão 3 aí. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. 85. Então tem 85 pessoas aqui. Então você vai ter, ó. X grupos, né? Que você não conhece a quantidade. De 15 pessoas cada um. De 15 soldados. Então você vai ter 15X, ó. 15X. Mais, ó. 85, que são esses grupos com 17. 5 grupos com 17. Igual a 1.000. Aí o que você vai fazer? Vira uma equação do primeiro grau. Vai jogar pra lá, ó. 1.000. Troca o sinal. Menos 85. Aí depois você vai dividir por 15. Tá? Então vamos lá. É... Você tem lá 1.000. Menos 85. Ah, professor. Eu não gosto dessas contas. Tá bom. Será que você faz? Vamos lá. Vamos somar 15 em cima e embaixo? Porque eu sei que somando 15 vai ficar 100 embaixo. Vai ficar facinho. Subtrair com 100. Bolezinha, né? Então vai ficar menos... É... Someu com 15 em cima? Tem que somar em cima também. Senão estraga a conta, né? 1.000 e 15. Aqui somou com 15 vai dar 100. Mais fácil, né? 5 menos 0 é 5. 1 menos 0 é 1. 10 menos 1 é 9. 915. Legal. Então aqui deu 915. Aí a gente vai dividir, ó. 915 por 15. Tá? 915. Vamos dividir por 15. Então vamos lá, ó. 915. Dividir por 15. Então vai dar 6, né? 6 vezes 15 dá 90. Subtrai e dá 1. Baixa lá, ó. 15. 15 dividido por 15 dá 1. 61. Então, ó. 61, letra D. Acabou a letra D. Você vai ter 61 grupos com essa quantidade de pessoas aí. Você viu que é uma questão simples? Um pouquinho de assinológica. Tem que montar, né? Um esqueminha, tá? Pra você não se perder. Mas é isso aí. Então é isso aí. Mais uma questão resolvida. Espero que tenha sido útil pra você. Gostou? Dá o seu like. Compartilha geral. Se for novo no canal, inscreva-se. Clique no sininho. Vai ser minhas novidades. E venha conhecer meu canal também. O canal Cristiano Andrade. Vou deixar o link pra você. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau.